A eleição que definiu os conselhos administrativo e deliberativo do Coritiba para o próximo triênio aconteceu neste sábado no espaço Belfort Duarte do Couto Pereira. A chapa eleita foi a Coritiba do futuro do presidente Samir Namur. E a chapa vencedora com 1.070 votos é a chapa Coritiba! Hoje é, por fim, um dia muito importante também, porque é um dia de ter esperança. Esperança não só em dias melhores, mas, acima de tudo, esperança em dias diferentes. Nós temos, evidentemente, muitos desafios nos próximos três anos. A nossa proposta sempre foi uma proposta de reestruturação, tanto por equilíbrio financeiro como de gestão do futebol. Mas, sem dúvida nenhuma, o assunto prioritário, a grande prioridade nossa, desde o primeiro dia, é o acesso à Série A em 2018. Nós temos totais condições de, paralelamente, reestruturar o clube financeiramente, gerir o futebol profissionalmente e planejar o acesso e conquistar o acesso à Série A em 2018. Cerca de 3 mil sócios participaram da eleição. Daniel, por exemplo, chegou cedo e trouxe sua filha para participar deste momento democrático do clube. Na verdade, a gente tem que vir fazer o nosso dever, nós, sócios, que amamos o Coritiba. Que, independente da minha preferência, a gente tem que preparar o Coritiba para frente, né? Então, assim, para essas gerações. Então, a gente torce que, independente do candidato eleito, a partir das quatro da tarde, todos estejam unidos em prol do Coritiba mais forte e que a gente volte aos patamares que a gente merece, né? Nós queremos um Coritiba forte, né? Uma gestão eficaz, eficiente. Mas a gente acredita na força do Coritiba, acredita na força das pessoas que tem dentro do Coritiba e as que vão aí assumir que possam realmente fazer a diferença e nós voltarmos aí cada vez mais forte. Além da chapa vencedora, quem também concorreu à diretoria do Coritiba nesta eleição, foram as chapas Sangue Verde, do candidato João Carlos Viali, que ficou em segundo lugar, e a Novo Coritiba, do candidato Pedro de Castro, que ficou em terceiro lugar. Obrigado.